Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, estamos para mais uma super aula de administração financeira e orçamentária, e hoje um assunto bastante recorrente nas provas de concursos, nós vamos estudar o famoso RP, restos a pagar. E esse assunto, restos a pagar, é um dos assuntos também que sofreram grandes alterações na legislação, principalmente em 2018 para cá, então a gente vai estudar todas essas alterações, preste muita atenção, é muito detalhe. Vem comigo, restos a pagar, vamos lá, você tem que entender primeiro o que é um crédito orçamentário, nós temos aqui a execução da despesa, outra coisa importante, o restos a pagar, ele é chamado também de resíduos passivos, então na sua prova caiu lá resíduos passivos, você vai entender que é o que, restos a pagar. Então vem comigo, temos a execução da despesa, situação 1, que essa situação aqui eu chamo de situação normal, situação normal. Como é que é essa situação normal? Vamos supor, aqui está a LOA, a LOA, por exemplo, o ano aleatório aqui 2020, então o que acontece? Está na LOA, então a LOA lá tem a fixação da despesa. Esse cara aqui, empenho, que é o E, L de liquidação e P de pagamento, é o quê? É a execução da despesa. Ó, execução da despesa. O que que acontece? Isso aqui é o procedimento normal. Ó, o procedimento normal, bacana? Procedimento normal. Que ocorre o quê? A LOA de 2020, ela tem validade do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício. Beleza? Ok, está aqui. Só que é o seguinte, para você executar aqui, você tem que ter várias coisas, tem que ter licitação, contrato, etc, 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 etc. Segunda situação, no ano de 2020, você tem a LOA, beleza, ok, você tem o empenho, você empenhou em 2020 e você liquidou. Como assim, professor? Você empenhou e liquidou? Vamos supor que você emitiu a nota de empenho no mês de agosto, no mês de agosto, o fornecedor conseguiu cumprir as regras do ato de empenho. Você sabe que empenho é aquela que cria, é ato da autoridade competente que cria condição de implemento, cria compromisso sobre condição de implemento da administração pública. Ou seja, entreguei a nota de empenho, o cara tem que entregar um carro, por exemplo. E ele conseguiu entregar esse carro no dia 20 de dezembro de 2022. Quando ele entrega o carro, ele foi o quê? Atestado, liquidou a despesa. Faltou apenas o pagamento. Mas o que acontece? No dia 31 de dezembro, encerra o orçamento de 2020. E aí, o cara vai ficar sem pagar? Não. O que acontece? Ele vai ser inscrito restos, RP, a pagar processados. Por que processados? Porque ocorreu a liquidação. Apenas está restando o devido pagamento. Então, isso é que é chamado de restos a pagar processados. Ou seja, já é uma condição da administração, uma obrigação realizar o pagamento. Por quê? Porque o fornecedor, nesse momento aqui, ele cumpriu o quê? Todas as condições da liquidação para receber o seu recurso. Agora, temos outra situação. A situação aqui na Lua de 2020, tinha os créditos lá, a dotação prevista. Ocorreu o empenho. Só que ocorreu o empenho, somente o empenho. E aí? Aí, em 2021, o que acontece aqui? Aqui, vou colocar um termo aqui. Na situação 2. Inscritos. Inscrição do RP. Beleza. Então, o que aconteceu na situação 3? Em 2020, ele foi empenhado. Aí, entre 2020 e para 2021, ele vai ocorrer a sua inscrição. E sua inscrição em RP, do RP. Só que esse RP aqui, é um chamado de não processado. Não processado. Beleza, né? Que, teoricamente, no exercício 2021, ele vai ocorrer a liquidação e o pagamento. Ah, pessoal, acontece isso. Isso que mais acontece, cara. Isso que mais acontece, né? Por quê? Porque a administração pública, ela é bastante complexa. Depende de licitação. Tem licitação que demora meses, anos para ser desenrolada. E aí, você tem que fazer todo o gerenciamento do orçamento para acompanhar. Até por isso que nós tivemos grandes alterações significativas no decreto. Entender que é a ideia geral do Ressus a pagar. Agora, nós temos o quê? Muitos detalhes. Muitos detalhes, né? Uma outra coisa importante que faltou escrever para vocês aqui, né? O que acontece se o orçamento de 2020 não for inscrito em Ressus a pagar? Ele vai ser cancelado e a dotação volta para o Tesouro, que ele poderá ser utilizado, inclusive, para abertura de créditos adicionais. Pode ser abertura de créditos adicionais para o próximo orçamento. Essa inscrição de Ressus a pagar, ela é o quê? É uma receita extra-orçamentária. Extra-orçamentária. Extra-orçamentária que não vai fazer parte do orçamento de 2021. Porque é um orçamento de 2020. Então, é extra-orçamentária do orçamento de 2021. Ela segue paralela à situação. Ok. Feita essa breve explicação aqui. E essa aula aqui, ela é cheia de detalhes, né? Somente com esse conhecimento não é suficiente para que o aluno pontue na prova. Pode ter certeza disso, né? Então, vamos embora, né? Vamos embora, né? Professor, qual que é o principal instrumento normativo? O principal instrumento normativo é o decreto 93.876 de 1986, né? Ó, decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, né? Muitas pessoas aí, né? Não nasceram nessa... Nasceram muito depois dessa data, né? Então, esse aqui é o decreto. Claro que esse decreto aqui, ele passou aqui por diversas alterações, né? Então, vamos lá, né? E claro também que o Ressus a pagar, ele está devidamente previsto na lei 4.320. Mas nós iremos fazer o estudo do decreto 93.000, né? 93.000, parei, esqueci o número dele aqui. 93.872, porque ele já abrange 100% a 4.320. Então, vamos lá. Leitura do texto, né? Artigo 67 do decreto 93.872. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas e as não processadas. Processada significa que a inscrição, ela foi liquidada. Não processada significa que ela não foi liquidada, apenas empenhada. Beleza, está aí, né? Inclusive, esse dispositivo é um dispositivo que está exatamente previsto no artigo 36 da lei 4.320. Agora, vamos lá. Paralto primeiro. Entendem-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas na forma prevista nesse decreto. Já expliquei isso aí na primeira parte da explicação, né? O registro dos restos a pagar, farcear por exercício e por credor, né? Quando farcear por exercício, significa dizer que ele passa a ser uma receita extra-orçamentária. Então, vamos lá. Restos a pagar de 2009, restos a pagar de 2020, restos a pagar de 2021, 2022 e assim por diante. Por que credor? Porque você já sabe o nome do credor. Porque ocorreu o empenho. Então, no empenho tem o nome do credor. Tem o nome do credor. Então, é muito fácil. Então, é por ano e nome de credor. Ok, né? Vamos explicar agora tudo sobre os processados, né? Os processados, você sabe que tem a LOA aqui, por exemplo, em 2020, ele foi empenhado e liquidado no mesmo exercício dos créditos orçamentários originais, né? E em 2021, ele foi pago. Então, isso é chamado processados, né? O processados, claro, não tem tanta complexidade, é mais fácil, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando ele é processado, significa dizer que ele liquidou. Se ele liquidou, significa dizer o quê? Que a administração pública já tem obrigação de pagamento, porque o cara entregou mercadoria. Então, é o seguinte, a sua inscrição do RP processado, ele é automática. Automática não depende do ordenador de despesa, não depende do gestor. Ela é automática, né? Até para garantir aí os créditos, né? Então, ela é automática, né? Já diferente dos não processados. Os não processados, o ordenador de despesa, ele vai ter ali que apontar quais são os RPs que ele vai escrever em restos a pagar, né? Qual que ele vai escrever, né? Então, é automática, né? Isso aqui também para evitar o famoso golpe, né? Golpezinho. Principalmente, né? No último ano de governo. Isso acontece muito em prefeitura. Acontece muito em prefeitura. E aí, passa a ser até um crime, né? Um crime contra as finanças públicas. O decreto 300, tá lá no código processo, lá no código penal, né? Lá no artigo 359 do código penal. O que que acontece? O que que acontece? Por que que acontece isso? O cara vai lá e vai entregar o comando da prefeitura, né? E aí? Ele chega lá na escalada da noite do dia 30 de dezembro do último ano dele. Ele recebe a mercadoria, tudo. Ele não escreve em restos a pagar. Deu calote, né? Pronto, aí vai dar problema, não é isso? Então, o que que acontece, né? Então, é o seguinte, é de forma automática, né? Uma coisa importante isso aqui. Você tem que entender, né? O recurso, tá? O recurso, ele segue automaticamente. É o din-dinzinho, né? Então, é uma garantia de pagamento, né? É uma garantia de pagamento. Ele passa a ser extra-orçamentário. Então, isso aí é muito importante, esse detalhe, né? A inscrição do RP será processada, do RP processados, é considerado receita extra-orçamentária. E a sua liquidação vai ser uma despesa extra-orçamentária. Professor, por que extra-orçamentária? Porque esse RP aqui, ó, vai ser o RP, ó, de 2020, ó, 2020, ok? E aí vai ter o nome do credor, assim que é a inscrição do RP. Pagou em 2021, claro que vai ser uma despesa extra-orçamentária. É a contrapartida dela, né? É a contrapartida. Então, são pontos importantes aqui do processado. Processado que menos cai, porque é o mais fácil, né? Os RPs processados não podem ser cancelados. É justamente para evitar o famoso calote, né? Com a edição do decreto 9.428 de 2018, o prazo prescricional foi revogado. Antes eram cinco anos, né? Então, o que acontece aí, né? A partir do momento aí que o cara foi inscrito em resto a pagar, ele tinha cinco anos para receber. E ele foi revogado. Então, não tem mais o quê? Não tem mais prescrição desse crédito que ele tem a receber. Bacana, né? Muito rolo isso, né? Agora, vamos lá. Tem um dispositivo aqui da 4.320, que não está... Que, na prática, ele não tem muito... Ele não é válido na prática, mas está lá na 4.320 e ele não foi revogado. Então, vamos explicar ele para vocês, né? Vamos lá. Parágrafo único. Isso aqui é um monstrinho da legislação. Uma legislação muito antiga. Tem outras legislações aí que superaram essa legislação, mas está na lei. Tem que saber. Parágrafo único. O 36 da 4.320 é a cabeça onde criou o RP. Vamos lá. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Então, vamos lá. Uma vigência de um crédito aqui de três anos, 20, 21 e 22. Por exemplo, né? Então, o que ele fala? Só pode inscrever em restos a pagar no último ano. Não. Então, isso está dizendo lá. Embora, o que acontece? Agora, na verdade, ele é inscrito todos os anos. O saldo das dotações de todos os anos aí, ele é inscrito todos os anos. Então, não tem... Esse aqui está na lei, mas na prática ele não está em vigor. Agora, vamos lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque, cara, é muita coisa. Aqui, nossa aula, ela é detalhada. É aula para você ficar competitivo. Agora, vamos falar dos não processados. Não processados. Então, nós temos um divisor de águas. Muito importante. Nós temos aí, até 31 de 12 de 2018, uma situação. Após 31 de 12 de 2018, temos outra situação. Professor, qual que era a situação antes do decreto 9.400 e pouquinho? O cara foi empenhado em 2020. Bacana. Em 2020, ele vai ser inscrito como RP de 2020, o nome do credor em 2021. Antes, ele era liquidado e pago somente no exercício seguinte. E agora? Agora, ele pode ser reinscrito. Reinscrito. Aqui é após. Então, aqui era isso. Aqui era antes do decreto. Agora, esse tal de reinscrição, a gente vai falar ainda muito sobre ele. Tem muitas dúvidas. Não é fácil explicar. Muitos detalhes. Então, tem que explicar passo a passo. Inclusive, isso aqui é um tipo de aula, cara. Papo reto com vocês. Cara, você tem que assistir duas vezes, cara. Não adianta. Ah, você chegou no final da aula. Pô, eu entendi tudo, né, cara? Mas se você não revisar a aula 100%, cara, você não vai aprender. Porque aí você acaba esquecendo os detalhes de conexão muito importantes. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a explicação, né? Primeiro, em 31 de 12 de 2020, ocorre a inscrição de restos a pagar não processados. Então, aqui tem um erro aqui, né? Ocorre a inscrição de restos a pagar. É 31 de 12. Tá certo. O que acontece aqui? Ó, dia 31 de 12. Por quê, professor? A LOA é aqui, ó, de 2020. Ó, 2020. Então, em 2020, ele não conseguiu liquidar e nem pagar. Se ele não liquidou e não pagou, ele vai ser um RP não processado. Então, aqui vai ocorrer o quê? A inscrição. Ó, inscrição. RP não processado. Bacana, tá? Resta a pagar. Ok. Então, vamos aqui. Essa inscrição não é feita automaticamente, é manual, por indicação do ordenador de despesa, tá? Ó, 68, parágrafo 1º. A inscrição prevista no CAPT de restos a pagar não processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesa. Esse dispositivo não sofreu alteração, tá? E aí, professor? Então, vamos lá. O que significa dizer? Que nem todos os empenhos serão inscritos em RP. Logo, serão cancelados e considerados subsistentes. Ou seja, passa e subsistentes, passa a não existir. Então, o que acontece aqui? Diferença importante. O RP processado. O RP processado, ele é automático. Por quê? Porque a administração pública já tem o compromisso de pagamento. Não tem golpe. Ele vai ser inscrito automaticamente. Agora, o não processado necessita de manifestação do órgão. E quem responde pelo órgão? Quem responde pelo órgão é aquele que assina o cheque. E o cara que assina o cheque na administração pública é o cara chamado de ordenador de despesas. Eu, professor Lack, informo para vocês que eu já fui ordenador de despesas. Para nunca mais ser. Nunca mais ser. E eu recomendo de todo o coração aí que vocês, se vocês puderem rejeitar um convite desse, que vocês o façam. Porque isso aí não vale a pena, hipótese alguma. Então, é o seguinte. Vamos lá. A inscrição processado automático. Não processado. Não é automático. Então, tem que ter um ato discricionário. E aí, professor? Quais são as hipóteses? Porque isso aqui já é uma inserção de execução. Quais são as hipóteses que nós temos para proceder à inscrição dos restos a pagar processados? Vamos lá. Cinco hipóteses. Vamos lá. Primeiro. A despesa está no prazo de execução contratual. Você vai lá, você faz um contrato em novembro de 2020. Olá, meus amigos. Minhas amigas. Primeiramente, eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de administração financeira e orçamentária. Este curso foi gravado 100% em 2021. Faz parte do nosso curso de AFU regular, gravado pelo professor Lack, professor Luiz Antônio de Carvalho. Já sou professor dessa matéria desde 1980. 1998. Mais de 20 anos que eu sou professor de AFU. E eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações. Como trata de um curso regular, aqui da LAConcurso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexo aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda e qualquer alteração na Lei 4.320, em qualquer normativo que impacte na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será muito bem sucedido. E além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões, é um serviço adicional, custa apenas R$ 40,00, é facultativo, que em cada videoaula nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. Aqui para você aprender de forma definitiva. Então, como é que funciona? Primeiro, quanto custa o curso? Cara, R$ 80,00. Você pode dividir em 10 parcelas de R$ 8,00. Só no Estuda Quem Não Quer, um curso super atualizado, competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza, tenho certeza que você gostou dessa videoaula, quer o material de apoio, quer assistir o restante, é só clicar aí embaixo. Olha só, organização do curso. Então, nós temos aqui todas essas videoaulas, todas essas videoaulas aqui, todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total, são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva, definitiva administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.